Vou começar com a Larissa. Atenção, um homem foi preso, suspeito de plantar maconha em casa. Se já não bastasse usar, vender aquela coisa, decidiu cultivar o cigarrinho do capeta. Então coloca aí a Larissa Dourado trazendo pra você as informações sobre essa operação policial. Larissa, bom dia. Bom dia pra você, Luares. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, um trabalho em conjunto do Serviço de Inteligência da Polícia Militar junto com as equipes do Giro que chegaram até esse endereço que fica no setor Eliforte, residencial Eliforte. Nós vamos conversar a partir de agora com o Tenente Coronel Jonathan Andrade Correia que vai trazer mais informações a respeito disso porque mais de 17 pés de maconha foram apreendidos nessa ocorrência, nesse serviço. Bom dia pro senhor Tenente Coronel, obrigado por atender a nossa equipe. Um trabalho minucioso que foi feito pela equipe do Giro junto com o Serviço de Inteligência pra chegar até essa plantação, uma estufa também, né, além disso. Bom dia a todos. Exatamente. A parceria do Serviço de Inteligência junto com o Serviço Operacional que vem nos dando bons frutos nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque há algum tempo, antes da profissionalização do Serviço de Inteligência, era muito difícil a gente conseguir esse tipo de ocorrência. Hoje, com a profissionalização, com a capacitação do policial, hoje a gente tem esse tipo de ocorrência. Porque Goiás se tornou um estado muito seguro. Então, o Serviço de Inteligência nos mune de dados, de informações necessárias pra que a gente possa tomar uma decisão, entendeu? Ao chegar nessa casa, no residencial Eliforte, o que vocês se depararam? Sim, após as informações colhidas, né, a equipe operacional conseguiu efetuar a abordagem de um homem, né, de 25 anos, inclusive já com passagens pelo crime de tráfico. E após ali algumas contradições, ele acabou por confessar que tinha em sua posse ali alguns pés de maconha, né. A gente fez a constatação dessa informação e identificamos ali uma estufa completa com a droga. Nessa estufa tinha 17 pés de maconha, mas do lado de fora, né, também tinha uma plantação feita direto na terra, né? Exatamente, né. Ele inicia ali o processo de cultivo da planta. Nessa, é uma estufa improvisada porque exige algum tipo de tratamento diferente, né, após ali que a planta vai se desenvolvendo, ele faz o plantio no terreno dele, né. Então foram encontrados 17, dentro da estufa, 17 pés de maconha e no seu quintal ali mais seis pés já plantados no seu quintal, né. Além dele, outras duas pessoas prestavam apoio nesse processo. Essas pessoas, elas foram conduzidas para a delegacia, também ficaram presas ou não? Não, não. Só ficou preso esse rapaz de 25 anos, as outras pessoas ficaram qualificadas como testemunhas, né, até porque o próprio indivíduo assumiu a responsabilidade. Nesse caso, dessa residência, era um local de que qualquer família moraria, ele estava vivendo com esses outros dois suspeitos que foram levados como testemunhas para a delegacia, ou não? Era estritamente para a produção da droga? Não, lá era habitação própria dele, mas ele estava utilizando também para o cultivo da droga, né. E como que a gente chegou, como que o nosso serviço de inteligência conseguiu lograr, passar essas informações de forma tão precisa? Através do próprio cidadão, que nos procura, porque o cidadão sabe, ele vê onde está acontecendo o crime, né. E o cidadão de bem nos procura, passa essas informações e o nosso serviço de inteligência vai averiguar. Se de fato constata alguma situação dele, eles retornam para a gente, tudo documentado e a gente, então, o serviço fardado entra em ação. Tá certo, muito obrigada, Tenente Coronel Andrade, então, e a toda a equipe do Giro, também aos demais homens que trabalharam nessa ocorrência. E a gente continua aqui, viu, Golares, porque mais tarde a gente vai trazer mais informações de outros serviços que foram realizados nas últimas 24 horas pelas equipes do Giro. Obrigado, Larissa Dourado, trazendo aí informação dessa operação dos policiais do Giro. Cara, tinha estufa, iluminação, aquecedor, tudo aí para cultivar a maconha.